Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Paz de Jesus Cristo para todos. É um privilégio a gente poder estar junto. É compartilhada a maravilhosa Palavra de Deus. Não sei você, mas eu estou com uma expectativa muito grande para esse ano de 2022. E nesses primeiros 12 dias aí do ano, eu já tenho testemunho aberto para contar a respeito da fidelidade, da bondade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. E eu quero e creio do fundo do meu coração, que se não está restrito a mim, está disponível para você também. Amém? E a minha palavra profética para a sua vida é que esse ano seja um ano de destravar de Deus sobre a tua vida. Daquilo que tenha durante anos sido, você está aguardando com grande expectativa, mas parece que as coisas não acontecem. Eu quero dizer que esse é o ano. Esse é o ano para que essas coisas comecem a ser liberadas sobre você, para que você encontre o seu caminho, para que você possa descobrir a realidade daquilo que Deus tem para a sua vida e você possa, de fato, experimentar o melhor de Deus nessa terra. E esse assunto, quando o pastor André Nunes me convidou para estar trazendo a palavra no dia de hoje, ele falou que o tema seria a presença de Deus em tua presença. E eu adoro falar sobre isso, irmãos. É uma oração que eu faço quase que continuamente na minha vida é para que eu seja um homem da presença de Deus. Eu quero que, em algum momento, a minha igreja seja conhecida como uma igreja de homens e mulheres que amam e valorizam a presença de Deus acima de tudo, porque eu creio que é isso que faz toda a diferença. Eu gosto de pensar na história de grandes homens de Deus que valorizaram a presença acima de qualquer coisa. E eu creio que foi exatamente esse sentimento, esse amor pela presença de Deus que fez de Davi alguém tão especial. Quando a gente para para pensar na história de Davi, um homem que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, nós vemos que Davi cometeu algumas falhas, que a família de Davi não era perfeita, que Davi, ao longo da sua história, teve alguns percalços no meio do caminho, mas quando a gente vai olhar de perto a história de Davi, nós vemos que tinha algo que chamava a atenção em Davi. Davi não terceirizava a responsabilidade na vida dele. Davi não buscava culpados. E Davi tinha algo que me chama muita atenção. Davi valorizava a presença de Deus acima de todas as coisas. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Salmo, versículo 27, capítulo 27, versículo 4, nós vemos uma oração de Davi, e eu adoro esse texto, porque Davi faz uma oração, ele escreve esse Salmo e ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua orientação no seu tempo. Eu não sei você, mas se eu pudesse fazer um único pedido a Deus, eu tenho dúvidas se na minha humanidade essa seria a minha primeira opção. A gente coloca tantas coisas antes da presença de Deus na nossa vida, e se a gente entendesse que tudo na vida daquele que nasceu de novo se constrói a partir do nosso relacionamento e da nossa intimidade com Deus. Portanto, isso precisa ser a nossa prioridade. Que a nossa igreja, a nova vida, a família da fé, possa ser conhecida como uma igreja que ama e valoriza a presença de Deus acima de qualquer coisa. Que nós possamos ser uma igreja de homens e mulheres, jovens, adolescentes, que amam a presença de Deus. Que serão conhecidos por caminhar com Deus. Que serão conhecidos por colocarem a presença de Deus acima de todas as outras coisas na nossa vida. O próprio Jesus ensinou que deveria ser dessa forma, Ele disse, Buscai, pois, aos senhores em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem um outro salmo, o salmo 51, versículo 11, que também revela muito aquilo que estava no coração de Davi. Depois de ele cometer um pecado terrível, ele cometer um adultério, irmãos. E para encobrir o seu erro, ele foi entrando em mentira, atrás de mentira, a ponto de levar um homem inocente à morte. Fazendo uso do poder e da autoridade que ele tinha. E quando ele é confrontado pelo profeta Natan de uma forma tão graciosa, onde Natan conduz Davi a reconhecer, a cair em si e reconhecer o seu erro, Davi escreve um salmo, Davi revela, expõe o seu coração, e esse salmo é o salmo 51, e no versículo 11, ele diz assim, Senhor, não me expulses da tua presença. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Davi não faz uma oração dizendo, Senhor, não deixa eu perder o reinado. Senhor, não deixa eu perder a fama, o poder, as riquezas que eu já conquistei. Davi, ele diz o seguinte, ele não estava preocupado com essas coisas, ele fala, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Não me deixa longe da tua presença, não desiste de mim, Deus. E graças ao nosso Pai de amor e a sua infinita misericórdia, nós podemos confiar que da mesma forma que Deus continuou investindo e acreditando em Davi, ele continua investindo e acreditando em cada um de nós também. Amém? Deus não desistiu de você. Por isso, nesse ano de 2022, faça como Davi, coloque a presença de Deus com uma prioridade na sua vida. Quando Davi foi ungido rei e chegou o momento dele assumir o trono, qual foi a primeira ação de Davi como rei? Buscar a arca da aliança. E a arca da aliança no Antigo Testamento é um símbolo da presença de Deus. E às vezes, quando a gente não tem uma noção clara a respeito das alianças, a gente confunde um pouco as coisas. a gente começa a achar que porque Deus Ele é onipresente e a gente confunde essa onipresença de Deus com o fato de Deus se revelar em alguns momentos da Bíblia, em alguns locais, em alguns objetos de forma diferenciada. E a gente acha que, por exemplo, a igreja, esse ambiente onde nós nos reunimos para adorar e congregar ao Senhor, é um lugar mais um lugar diferente para que a presença de Deus se revele à nossa vida do que, por exemplo, na nossa casa, no nosso quarto. Às vezes, eu vejo pessoas que não falam palavrão na igreja, mas no seu dia a dia elas falam normalmente, mas elas dizem não, aqui não, na igreja não, porque a igreja é a casa do Senhor. E é óbvio que a gente tem que ter reverência e respeito por esse lugar onde nós nos reunimos para ser igreja e cultuar o Senhor. Mas deixa eu dizer para você que na nova aliança da graça de Deus, a presença do nosso Pai não se restringe a esse ambiente. Eu posso experimentar da presença de Deus em todos os momentos da minha vida. Quando eu estou no ônibus indo para o trabalho, pegando o BRT lotado, cheio de buraco, pulando ali naquela caminho, Deus está falando contigo, irmãos. Na sua casa, quando você vai praticar uma atividade física, Deus se revela a você de diferentes formas e nós precisamos ter o hábito de praticar, de ter a consciência da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Ele se faz presente na nossa jornada, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso quarto, no nosso ambiente mais íntimo. Deus está ali conosco. E a todo momento Ele fala comigo e com você, irmãos. Nós vivemos nesse tempo maravilhoso, onde a presença de Deus não se restringe a um objeto único. Mas eu e você nos tornamos o quê? Templo do Espírito Santo, morada do próprio Deus. e quando a gente começa a pensar e refletir um pouco a respeito desse assunto, dessa presença de Deus que nos acompanha em todo lugar, em todo instante, onde eu fico sensível à voz do Espírito Santo, à direção de Deus, para tomar direções na minha vida, onde eu percebo o Senhor nas pequenas coisas, me dando sinais daquilo que eu devo fazer, ainda que em certo momento eu não compreenda. Eu li na internet há pouco tempo o Alain, o Alain aqui da igreja, ele postou sobre algo que Deus falou com ele. Ele foi comprar alguma coisa para a mãe dele e aí Deus falou com ele para comprar um caminhãozinho de brinquedo. Ele não sabia direito o que fazer com aquilo, mas ele ouviu a voz do Espírito Santo e ele, certo de que era uma direção do Espírito, ele comprou aquele caminhão. Quando ele chegou em casa, a mãe dele falou para quem é esse caminhãozinho? Ele falou não sei, mas Deus falou para eu comprar. E ele disse quando veio da aula e estava conversando com as crianças sobre o Natal, como as coisas aconteceram, tinha um menino que não tinha recebido nenhum presente em Natal. E Deus falou com ele, lembra daquele caminhãozinho? É para ele que eu pedi para você comprar. Ele disse, pegou, foi correndo em casa, voltou e deu aquele presente. Eu quero viver nesse nível de intimidade com Deus. onde Deus tem liberdade para fluir através da minha vida, não apenas nesse espaço, nesse ambiente, mas em todos os momentos. Porque eu estou sensível, eu estou consciente da presença de Deus na minha vida. Mas quando a gente olha para essa história de Davi, nós vemos Davi valorizando a presença de Deus. nesse exemplo também, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz é o quê? Manda os homens dele buscarem a presença, a arca da aliança, que era um símbolo da presença de Deus. A arca da aliança foi Moisés quem construiu seguindo todas as instruções de Deus. Eu acho interessante quando a gente pensa na arca, que Deus mandou que fossem guardados três elementos dentro da arca. Você sabe quais são eles? Eram as duas tábuas da lei de Moisés, representando a aliança que Deus tinha com aquele povo. Era a vara de Arão, que era o sacerdote, o sumo sacerdote, representando o sacerdócio que tem a ver com relacionamento, com intimidade com Deus, com oferecer sacrifícios a Deus, com conectar o povo a Deus. Então, aquelas varas tinham esse significado. As varas que confirmaram o sacerdócio de Arão e tinha ali um vaso de maná que foi o pão que alimentou o povo ao longo de toda a jornada no deserto, simbolizando a provisão de Deus sobre a vida do povo. Quando a gente olha para esses símbolos da presença de Deus no Antigo Testamento e nós transportamos para a nossa realidade na nova aliança, nós podemos ter a convicção e a certeza que na presença de Deus eu tenho aliança com Ele. eu tenho um relacionamento com Ele, eu sou sacerdote dessa nova aliança. Há um chamado sobre a minha vida para que eu comunique as nações que existe um Deus que não está irado, que não está distante e que deseja ter relacionamento com a humanidade. É isso que Paulo diz, ei, clamem, digam, vocês são embaixadores de Cristo, digam a todos os povos, reconciliem-se com Deus e eu tenho a certeza que na presença de Deus nada vai me faltar. Tem provisão mais do que suficiente para todas as áreas da minha vida. para todas as áreas da minha vida. Quando eu estou na presença de Deus eu posso descansar. Eu posso entrar num lugar de descanso na certeza de que Deus cuida de tudo. De que eu não ficarei desamparado. De que podem cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido a bondade e a misericórdia do meu Deus. me acompanharão todos os dias da minha vida. E Davi valorizava a presença de Deus e cheio de boas intenções ele manda buscar a arca. Eu não sei se você conhece a história, está lá no livro de 2 Samuel no capítulo 6, eu não vou ler para a gente ganhar tempo se você quiser ler na sua casa. 2 Samuel capítulo 6, Davi manda buscar a arca da aliança e no meio do caminho a arca bate numa pedra e ela começa a tropeçar e um homem chamado Uzá ele coloca a mão sobre a arca. Sabe o que Uzá significa? Força. E aquele homem acabou vindo a falecer, ele morreu. Às vezes a gente tenta resolver as coisas na força do nosso braço. Davi ficou muito chateado com aquela situação, ele não estava entendendo e ele mandou guardar a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Enquanto aquela arca ficou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que durante os três meses em que a arca esteve na casa de Obed-edom, a bênção do Senhor esteve sobre aquela casa de forma abundante. E Davi, então, ele foi estudar, foi buscar formas de como ele poderia trazer de volta a arca do Senhor. Porque ele começou a pensar, cara, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. É interessante a gente pensar que essa arca ficou durante 20 anos esquecida na casa de Abinadab e nada aconteceu naquela casa. Nada aconteceu na casa de Abinadab durante os 20 anos em que a arca esteve na sua casa. O Zá colocou a mão sobre a arca e ele acabou morrendo. Obed Edom quando recebe a arca na sua casa, a sua família, a sua casa é extremamente abençoada. E a Bíblia não dá muitas informações sobre quem foi Obed Edom, mas as informações que ela traz já apontam alguns sinais para a gente. Tem algumas verdades que a gente precisa colocar em prática na nossa vida hoje. E eu quero me ater só o que a Bíblia fala sobre Obed Edom, sobre quem foi Obed Edom. E a Bíblia diz que Obed Edom era da cidade de Gat. Ele não era um hebreu. Ele não tinha linhagem do povo de Deus, mas ainda assim, a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Na verdade, Obed Edom era conterrâneo de Golias. Um grande inimigo do próprio rei Davi que a gente está conversando aqui. E apesar da sua história, da sua descendência, quando a Arca da Aliança esteve na casa dele, ele foi extremamente abençoado. E a outra informação que a Bíblia traz para a gente sobre Obed Edom é o próprio nome dele. E aí, quando você vai ver o significado do nome de Obed Edom, a gente aprende algumas coisas. Obed Edom significa, a palavra Obed significa servo. Esse é o significado da palavra Obed, servo. E a palavra Edom, ela tem, ela mostra que esse homem, ele era da linhagem de Esaú. Ele era um Edomita. E Saú tinha esse nome, Edom significa vermelho. E foi colocado em Esaú esse nome na sua descendência porque a Bíblia diz que Esaú era meio ruivo, ele tinha o cabelo um pouco vermelho. E uma outra palavra, irmãos, que leva a gente a caminhar nesse sentido é a palavra hebraica Dan, que dá origem à palavra Edom. E por que você está falando isso tudo? Porque de forma bem ampla, o que a gente pode entender é que Obed Edom significa servo do sangue. Obed Edom significa servo do sangue. E depois que a Arca da Aliança fica esse tempo na casa de Obed Edom, Davi tem o entendimento de que ele precisava fazer alguns sacrifícios para trazer a presença, a Arca, o símbolo, o grande símbolo da presença de volta para Israel. Então, o que Davi faz? Ele manda que ao longo do caminho, a cada seis passos, salvo engano, ele sacrificava um animal e era feito ali um derramamento de sangue, um sacrifício era realizado, bois e carneiros servados eram oferecidos ao Senhor. Deixa eu te dizer, você não precisa sacrificar mais bois, carneiros, porque o cordeiro perfeito de Deus já foi oferecido em meu e em seu favor. O que eu e você precisamos entender é que na nova aliança da graça, o sacrifício perfeito de Cristo Jesus nos dá acesso a mesma bênção que estava liberada sobre a vida, a família, a casa de Obed Edom. Não tinha a ver com o fato de Obed Edom ser filho de alguém que serviu a Deus, ser um hebreu famoso, reconhecido, não. Obed Edom era alguém que no seu nome apontava para a beleza e para a verdade do que o sangue de Cristo Jesus pode fazer na nossa vida, irmão. Quando Jesus Cristo se torna o centro da sua caminhada, quando a presença manifesta de Deus se torna uma realidade viva na sua jornada, você começa a entender que Deus não se manifesta apenas em alguns ambientes, em alguns espaços, que você não precisa ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, na entrada da sua casa, para que a proteção de Deus esteja sobre você. Porque o que faz a diferença na nossa jornada é a maravilhosa presença de Deus liberada e disponível para cada um de nós. que Deus me trouxe aqui nessa noite para compartilhar com você é a importância da gente colocar a presença de Deus acima de todas as coisas. Buscar e pôs ao Senhor em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. na presença de Deus você encontra tudo aquilo que você precisa. Se você precisa de libertação é na presença de Deus que você vai encontrar. Se você precisa de perdão fique tranquilo a presença de Deus tem perdão total e completo liberado para sua vida. Se o que você precisa é de sabedoria nele você encontra a fonte da verdadeira sabedoria. Se o que você precisa é de paz ele é a fonte da verdadeira paz. Eu não sei aquilo que hoje está no ponto mais alto das suas necessidades mas uma certeza eu tenho se a presença de Deus for colocada no lugar que ela deve ocupar no seu coração você pode descansar na certeza de que você tem tudo aquilo que você precisa tudo aquilo que você precisa em toda e qualquer situação nós precisamos praticar a consciência da presença de Deus eu preciso me lembrar continuamente que ele está comigo eu não posso esquecer isso pode se tornar comum na minha caminhada eu posso fazer disso algo normal corriqueiro eu não venho mais para esse ambiente de cultuar a Deus como igreja em comunidade com expectativas no meu coração é só mais um culto é só mais um dia e eu não consigo gerar no meu coração uma expectativa de que o Senhor vai falar comigo de que o Senhor ministrará o meu coração e eu não vou sair daqui a mesma pessoa meu irmão ah irmãos eu quero que você entenda e eu também que da mesma forma que a benção do Senhor estava sobre a casa de obede dom ela está hoje sobre a minha e a sua vida porque o sangue do cordeiro ele foi derramado em favor de cada um de nós é o sangue do cordeiro de Cristo Jesus que faz toda a diferença é o sangue do cordeiro irmãos ah eu não sei como é que essa verdade cai no seu coração mas ela enche o meu coração de esperança de vida na certeza de que eu não estou sozinho de que eu posso ter expectativas no meu coração de que coisas boas vão acontecer chegai vos pois a Deus e ele se chegará a vós outros chegai vos pois a Deus e ele se chegará a vós outros Ezequiel 39 29 há uma promessa de Deus para o seu povo Ezequiel 39 29 palavra de Deus diz assim não mais esconderei deles o rosto pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel palavra do soberano o Senhor Deus não está distante intimidade com Deus é o segredo dos segredos e eu e você precisamos entender que nós podemos ser tão íntimos de Deus quanto nós realmente quisermos ser você é o administrador da sua vida espiritual é você quem determina o nível de intimidade que você terá com ele a cada passo que você dá na direção de Deus eu creio que ele dá dois passos na sua direção e você fez uma ótima escolha por estar aqui hoje você fez uma ótima escolha por estar aqui nessa noite porque essa sua atitude está dizendo que você tem Deus como uma prioridade na sua vida você que está na sua casa ouvindo essa mensagem você está dizendo senhor eu preciso de você eu preciso do senhor na minha vida Moisés era amigo de Deus ele falava com o senhor face a face ele chega a dizer senhor se tu não for comigo se o senhor não for comigo não me faça sair daqui que vai determinar o sucesso na nossa caminhada na nossa família no nosso ministério é o quanto nós entendemos a nossa dependência do senhor é o quanto nós enxergamos e valorizamos a presença de Deus como aquilo que há de mais sagrado na nossa vida será que você pode se colocar de pé no seu lugar uma coisa eu peço uma coisa será que você consegue fazer essa oração para Deus aqui hoje isso não é uma realidade para você pede para Deus mudar o teu coração a gente fica preocupado com tantas coisas irmãos chega essa época do ano é tanta coisa que a gente tem que pagar não é verdade a conta do dezembro chega olha o cartão aí falando alto é escola é material é IPTU IPVA meu Deus não é olha aí a ceia olha quanta coisa irmão vai chegando e a gente vai ficando agitado a gente fica nervoso a gente fica preocupado a gente fica sem saber o que fazer a gente fica angustiado já no dia 12 um monte de promessa que você fez na virada do ano e algumas delas já cairam pelo meio do caminho esse ano eu faço dieta não esse ano eu vou fazer diferente esse ano eu vou fazer atividade física esse ano eu vou participar dos 21 dias de jejum e oração ah irmãos você só precisa da presença Deus nos convida nessa noite a entrar num lugar de descanso amém eu quero que você feche seus olhos e comece a falar com Deus e a pedir a ele Senhor me leva a esse lugar de descanso me leva a esse lugar Senhor onde eu possa contemplar o Senhor onde eu possa perceber o Senhor em cada detalhe da minha vida onde eu possa colocar o teu Espírito Santo entender que sem ele eu não vou a lugar nenhum pai tira de mim essa ansiedade tira de mim essas preocupações afasta do meu coração esse medo pai medo as incertezas com relação ao futuro palavras que vão surgindo nos afastando da verdade de Deus o que que você tem permitido que entre pelos portões da sua alma os seus olhos os seus ouvidos o que que você tem ouvido diariamente o que que você tem procurado colocar pro seu interior será que isso tem edificado a sua fé será que isso tem enchido o teu coração de alegria de esperança de certeza será que você está se enchendo de Deus ou que você está ouvindo são só circunstâncias desse mundo natural e terreno que nesse ano de 2022 a gente possa aprender a não viver mais da terra pro céu mas viver do céu pra terra porque é lá que nós estamos assentados a destra de Deus nos lugares celestiais irmãos a nossa pátria não é desse mundo nós somos peregrinos nessa terra Amós 8 11 diz estão chegando os dias declara o Senhor o soberano em que enviarei fome a toda esta terra não fome de comida nem sede de água mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor nele você encontra tudo o que você precisa Jesus não morreu pra te dar uma religião mas pra que você pudesse ter um relacionamento com Ele feche seus olhos comece a adorar o Senhor as vezes o que a gente precisa é só disso eu tenho entendido que quando é o meu culpo de colocar o meu coração em Deus de servir as pessoas Deus cuida da minha vida Deus resolve os meus problemas Deus Deus responde aos anseios mais íntimos do meu coração quando eu tiro o meu coração de mim mesmo do meu ego do meu eu eu coloco os meus olhos em Deus eu coloco os meus olhos do meu Criador e eu entendo que eu fui chamado pra ser resposta na vida de outras pessoas o Senhor começa a se revelar e a mostrar a sua graça super abundante e a bênção do Senhor é derramada sobre a minha vida sobre a minha casa sobre a minha família busca o Senhor em primeiro lugar e todas absolutamente todas as outras coisas vos serão acrescentadas seja cheio cheio do Espírito Santo de Deus seja cheio cheio da sabedoria de Deus esteja com seus ouvidos espirituais abertos com seus olhos espirituais atentos pra perceber os movimentos dos céus nesse tempo e pra caminhar segundo o modo que o Senhor tem proposto pra nós nesse momento nessa hora é chegado o tempo do Senhor levantar uma igreja gloriosa cheia do Espírito Santo que ama a presença de Deus acima de todas as coisas a geração de Enoque que o Senhor está levantando a Bíblia não fala muitas coisas de Enoque muitas conquistas de Enoque mas quando a Bíblia fala sobre Enoque a Bíblia diz assim Enoque andava com Deus e já não era mais porque o Senhor o tomou para si irmãos eu creio que o Senhor está levantando homens e mulheres que andam com Deus não apenas na igreja mas no seu dia a dia na maneira como nós lidamos com os nossos negócios criamos os nossos filhos construímos o nosso casamento a nossa família Deus uma prioridade no nosso coração a vida do justo ela se constrói a partir da sua fé eu que nasci de novo que fui feito uma nova criação em Cristo Jesus eu não tenho o meu trabalho a minha vida financeira a minha família e a minha fé não irmão eu tenho a minha fé e a partir da minha fé eu construo a minha família eu construo o meu trabalho eu construo os meus relacionamentos tudo na vida daquele que nasceu de novo se faz a partir da sua fé espírito santo nos faça viver essa realidade todos os dias da nossa vida que nós possamos que nós possamos ser intensos mas constantes na nossa jornada de fé que nós possamos experimentar Senhor e desfrutar desse lugar de descanso máximo Senhor onde nós temos uma aliança contigo onde nós sabemos que nós fomos chamados para exercer o seu sacerdócio nessa terra e nós temos ampla provisão não haverá falta de nada meu irmão não haverá falta de nada você que chegou aqui preocupado pensando como vai ser eu não tenho ideia escuta o Senhor falando contigo não vai ter falta de nada de onde você não imagina de onde você não espera a bênção do Senhor será liberada e derramada sobre a sua vida sobre a sua casa porque que você está tão ansioso porque você está tão preocupado entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará muito obrigado Senhor por estarmos juntos aqui como igreja muito obrigado Senhor por nos lembrarmos ao longo dessas quartas-feiras que a tua presença é o que realmente importa muito obrigado porque o Senhor é bom e o seu amor leal ele dura para sempre Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente e que você possa sair daqui com essa certeza no seu coração de que 2022 te reserva coisas extraordinárias muito mais além do que você possa pensar sonhar ou imaginar é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam amém Deus abençoe a sua vida vamos adorar o Senhor com mais uma canção amém no não não